WELSH CORGY PEMBROCK CORGY WELSH CORGY PEMBROCK Mas tem que fazer um sotaque meio britânico pra citar? WELSH CORGY PEMBROCK Bom, quem é WELSH CORGY PEMBROCK? É uma raça de cachorro Uma raça que eu não conhecia, confesso, a primeira vez que eu vi foi com o ratão borrachudo Vocês lembram? Quem não conhece o tantanzinho? Dá uma olhada RATO BORRRACHUDO Finalmente eu trouxe esse cara pra minha casa E o tantã também E o tantã Tantã veio É um cachorro diferente, é um pastor, literalmente, é um pastor Um bicho que chega, sei lá, 14 quilos, 10 e 14 quilos É um pastor achatado Pastor, pastor de pastoreio mesmo Agora a gente vai descobrir, mas olha que coincidência feliz Olha quem cria esse cachorro Sensacional, olha quem cria esse cachorro Luiz Esquiavão E aí meu amigo Como é que tá? Cara, esse é o cachorro Essa aqui é filhota ainda, é jovem? Ela tá com oito meses Oito meses, novinha Esses são adultos Esse é adulto já Quem que é o irmão do tantãzinho? Esse cara aqui? É o tantãzinho Ih, mas você é muito feliz Muito feliz, vem cá Vem cá, deixa eu ver você Tá Esse aqui É Como é? O Corgi, como é a raça? Pembroke Welsh Corgi Pembroke A rainha Elizabeth acho que é tarada pra esse cachorro É, eles ganharam alguns cães em 1930 e poucos E aí mantiveram o criatório durante 60 anos Agora que morreu o último, ela não cria mais Ah, ela não cria mais? Não, faz coisa de poucos meses Ele veio do país de Gales, né? A origem é do país de Gales É, do país de Gales Corgi no dialeto quer dizer cachorro pequeno, cão pequeno E Pembroke é o condado de Pembrokeshire É de onde se originou a raça Então é o cachorro gaulês É, o pequeno cão gaulês de Pembroke Mas que coisa, que nome complicado pra você Ele não tinha um homem mais Tá, me diz uma coisa A gente já percebeu que é um cachorro super afetoso Como todos os pastores É Ele tem essa tendência de socialização Né? E ele tolera certamente outros animais É Ou não? Assim, ele é um cão de guarda também Ele é um cão de guarda? Também É um cão de alarme Se entra uma pessoa estranha, ele late Se tem alguma coisa diferente no território, ele late É Evita, porque não é grande, entrar em confronto Enfim, mas se precisar, vai pra briga também Mas ele é muito fácil de socializar É muito inteligente, como todo pastor, né? Por exemplo, chegou em casa, entrou comigo, é da casa Ele já entende que é amigo Ele já reconhece, entendeu? Ele é um cachorro inteligente É o pastor, eles são inteligentes E aprende muito rápido, ele se socializa muito bem com crianças Ele tolera bastante brincadeira, ele se entende bem com outros animais Bom, chegou outro aqui Alguns desses corgs estão na minha casa, que é aqui pertinho Você sabe onde é que é? E lá tem vira-lata, lá tem papagaio, tem de tudo Lá vai tudo solto E ele vai bem com todos Tranquilo, não tem problema Agora, a característica de pastor, cachorro de pastoreio É, ele tá sempre reunindo, né? Ele tá sempre, ele tem como o border collie, por exemplo Border collie, quando você tem criança pequena em casa Eu já tive border collie com criança pequena Meu, eles estão o tempo todo botando os border collie Pastoreando É, eles fazem, eles têm um jeito Eles são pastores de animais de menor porte, né? Gansos, por exemplo, no Reino Unido, eles usam bastante o corg Ovelhas e tal E o que eles fazem? Eles vão mordiscando aqui, a parte de trás das patas Pra conduzir os animais pra eles querem Ela é a culpada? Ela que inventou É uma história bem engraçada Que legal Um site sobre raças E tinha que estudar todas as raças Me encantei quando eu vi a história do corg E aí, sem nunca ter visto um, só pela história Eu importei um casal Ah, você trouxe lá de fora? Sem nunca ter visto Só pelo que a raça era Isso faz quanto tempo atrás? Quase 20 anos Faz tempo mesmo? Mas não é um cachorro comum, né? Não, não Não tem muitos criadores Agora tá dando meio modinha É Mas não é uma... É, porque agora tem representantes famosos aqui no Brasil, né? Então, eu acho que o ratão, o cara que mais promove essa raça O corg é o ratão E aí, bebê? E aí, bebê? E aí, bebê? Eu vi que tem uma variação de cor aqui A cor padrão... Aliás, tem mais de uma variação Quer dizer, alguns tem esse colar branco Outros tem menos branco Tem outro que tem preto A malha, o casaco preto Existe um padrão definido? Não, existem algumas cores Aquele ali Que não tem pelinhos pretos como ele aqui Aquele ali? Aquele ali é o vermelho e branco Tá Aquela ali Olha, aquela Tá vendo? Uma coisinha preta assim em cima Como do tantã Um pouquinho Ah, aquela ali Não, aquela Que é vermelho e branco Mas tem os pelinhos pretos O dorso não é só dourado Tem preto também Tá vendo? Essa é o Sable 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 Então tem o Sable O vermelho e branco Vermelho e branco E o tricolor Tá E o Blackhead tricolor Esse também é? Blackhead tricolor Ai, que alegria Tá, características Características Bom, a gente já tá vendo uma São realmente muito alegres São cachorros Eles têm muita energia Então, até se adaptam muito bem Apartamentos Esse tipo de coisa Casas menores Mas aí você tem que dar uma exercitadinha Tem que caminhar Tem que andar com eles É um pastor Então, ele tem É um cachorro Que tem bastante energia mesmo Tem que dar uma canseira Nesse mês em quando Você não aguenta Entendi Agora solta Agora inteligente Ele entende Vocês mantém numa casa Quer dizer É uma dinâmica diferente Aqui alguns e outros na minha casa Entendi Mas se o cara quiser Pelo porte Se o cara quiser manter dentro de casa É de boa Vai bem Aprende muito rápido O Tantan, por exemplo Mora em apartamento Olha o Tantan, mora em apartamento E eles aprendem a seguir as rotinas Então, fazer as necessidades sempre no mesmo lugar Um tapete higiênico Um jornal Enfim, esse tipo de coisa Eles aprendem bem rápido mesmo Pela inteligência Pela atenção Eles estão sempre de olho em você Então, é um cachorro de companhia A gente pode dizer que é um cachorro É um cachorro funcional Ele foi desenvolvido Por isso que eu defendo muitas raças E tem muita gente que critica Porque acha que tudo tem que ser adotado A raça foi desenvolvida Para uma função específica A raça foi desenvolvida Para atender uma demanda Então, assim Dar continuidade às raças Como é que você pode extinguir algo Que tem um trabalho genético Alguns animais de milhares de anos Entre nós Nós temos raças que tem já milhares de anos Então, assim Como é que você pode simplesmente Extinguir essas características Que são próprias Para uma funcionalidade Certo? Ah, mas eu quero um cachorro de companhia Beleza Você não tem uma Adota Mas tenha a possibilidade De comprar uma raça Com características definidas Filhotes Quantos filhotes? Poucos Em média? Às vezes Geralmente em torno de cinco Mas eu já tive Uma ninhada de onze É raro acontecer Mas também tem ninhada de dois, três Dá dor de cabeça Não tem Para parir Tem que fazer algum acompanhamento Especial Para essa raça Ou não? É uma raça que não dá problema Mas a reprodução da raça É muito complicada Entendi É difícil ter cães Assim Acredito que 80 a 90% Dos partos Sejam através de cesárea Depois que eles Até uns dois, três meses São filhotes saindo um pouco sensíveis A partir daí É um tanque de guerra O bicho não fica doente Não dá problema Tá, então não é o tipo de cachorro que veterinário gosta Ao contrário Acho que é o tipo de cachorro que veterinário gosta quando é filhote Ah, quando é filhote sim Ah, quando é filhote sim Depois que cresceu Realmente ele tem que tomar muitos cuidados quando é novo Tem, tem que ficar em cima É um... Verminose em filhotes é séria Se você não tomar cuidado E elas geralmente não demonstram que vão dar cria Então você vai monitorando através de ultrassom Por isso também é uma raça É um pouco mais cara Porque você Pra você ter Você tem que cuidar muito bem Dessa fase de gestação Até o parto E dos filhotes Até em torno de dois meses Depois acabou Vai embora Cachorro super saudável Então vocês normalmente liberam o cachorro Nunca antes de 60 dias Nunca Você dá os dois meses que é o período mais fica com vocês É o mínimo pra gente liberar Às vezes segura um pouquinho mais Entendi Dá mais uma dose de vacinas Sai com... Ó, a PUP mais uma no mínimo, né Gordão? A gente faz a PUP com 30 dias 45 faz a primeira dose de V8 ou V10 E geralmente Corg eu entrego assim Em torno de 66, 70 dias Porque daí eu já faço a segunda dose de novo de V8 ou V10 Eu queria uma média Claro que a gente sabe que exemplares que são ou do padrão Mas um cachorro médio que não é o campeão da raça O exemplo da raça Em média, hoje, quanto custa um Corg? Em média Porque o cara assim, menos que isso, não vai achar um bom cachorro Um bom cachorro, acho que por menos de oito hoje você não encontra Quer dizer, um cachorro caro É É um cachorro caro Relativamente caro É isso aí É... A gente teve que voltar porque, afinal de contas, nasceram os Corgis Lembra que ele tava grávida? Tem uma fêmea grávida quando a gente veio, lembra? Foi comentado? E aí eles nasceram, eles nasceram os Corgisinhos muito bonitinhos E aí o pretinho branco? Então, ela... Uma fêmea linda O que ocorre é que o padrão não pede cara inteira branca Precisa... Os olhos... Ai, que chatinho E se ela tivesse... Ela é uma pet maravilhosa Mas eu não posso vendê-la pra reprodução Com quanto tempo agora? É... Essa dois meses e meio E essas acabaram de completar dois meses Bom, eles estão... Ah, eu vou pegar um lá dentro pra você ver Porque titinho que nem subiu a orelhinha Ah, eu quero ver, quero ver Bom, a gente voltou porque eu esqueci de trazer um presente Na verdade que a Furacão Pet enviou Essa aqui é uma caixinha de transporte Eu tenho certeza de que quando os Corgis foram vendidos Essa é uma caixinha que vai acompanhar o Corg Essas caixinhas são super práticas, cara Porque elas... Você consegue enxergar E não é grade na frente Isso é importante porque não machuca o animal, entendeu? O bicho fica enfiando o focinho e não machuca Então você tem aqui uma tampa frontal super legal E você desmonta as caixas de uma forma muito fácil Isso é bom pra você poder higienizar as caixas e limpá-las Então... Aqui, ó Então é super fácil você fazer manutenção E você... E não tem aquelas coisas de coisinha... Já viu aquelas caixas de transporte cheias de porcaria difícil de você... Isso aqui é super simples Você pôs aqui, ó... Trava com uma mão, trava com a outra... Trava com a outra... Trava com a outra... Trava com a outra... E tá... Feito! Aí é um presente pra você... Não é porque... Ai, filhinho... Isso é micro! Isso é micro? Como pode existir micro dessa raça? É... Esses dois são filhos dela E... Esses dois... São filhos dela Dessa aqui? É... Aí... Essa daqui é uma filhinha única... Única que nasceu com cem gramas Eu não sei como eu salvei Bom, Furacão mandou pra você um presente Tá? Oba! Que lindinha! E... Obrigado aí pela sua recepção Como sempre... Seu carinho... Prazer... E seu cuidado com essa raça Tá? São muito bonitinhas São muito bonitinhas Inscreva-se aqui no nosso canal Todo mês tem nosso guia de raças E a gente... Muita gente entra em polêmica comigo Que escuta... Eu acho que a gente tá numa situação aqui É muito fácil defender a bandeira Daquele... O amor aos bichos E os animais de rua E então tem que parar tudo Porque a criação de raças Tá criando esse problema Não, não é a criação de raças responsável Que tá criando esse problema De cães e gatos de rua A gente tem que ter políticas públicas Muito sérias com relação a isso Nós temos também Que ajudar essas protetoras A se orientar devidamente Porque a gente... Inclusive aqui na Granja Viana A gente... Quantas protetoras tem? 500, 800 cachorros Enfiados num espaço Menor que esse aqui Que a gente tá agora Então assim... Isso também não é bem estar animal Então a gente tem que Trabalhar em conjunto Pra uma sociedade melhor Tá? Separar aqueles criadores Que só querem fazer dinheiro E que... E que não cuidam Bem dos animais Assim como das protetoras Que também... É... Não tem condições às vezes... É... Não só econômicas Mas às vezes até psicológicas De cuidar daqueles animais Porque acabam... Aquilo não sei se é mais... Elas fazem mais um bem Para o animal Que fazem mais bem para elas Mas enfim... É... É... É um problema muito mais complexo Então não seja obtuso Entenda o problema como um todo Beleza? Tamo junto!